O home office, ou trabalho remoto, foi uma das estratégias adotadas pelas empresas para evitar a infecção pelo coronavírus entre os funcionários durante a pandemia. Mas o modelo se consolidou tanto que atualmente tem patrão que prefere deixar o funcionário trabalhando de casa mesmo. Durante a pandemia, Matheus passou a trabalhar em home office e desde então segue no formato híbrido. Ele confessa que tem gostado bastante, mas faz algumas ressalvas. O colaborador também precisa entender que a responsabilidade continua da mesma forma. Ele tem que respeitar o regime de trabalho dele, a jornada de trabalho, tem que estar atento aos e-mails, às ligações. Então, na verdade, é uma via de mão dupla. Da mesma forma que a empresa concede esse benefício para o colaborador, o colaborador vai ter um conforto maior, uma liberdade maior de trabalho, mas também ele tem que ter um compromisso certo, seguro com a empresa. Os outros 234 colegas de trabalho distribuídos nas seis unidades da empresa em algumas cidades do país também seguem o mesmo esquema. Temos um quadro de funcionários que está 100% remoto, que é em torno de 15%. Nós temos essa unidade aqui na Bahia, que é a nossa matriz, mas temos em outros estados. Então, funciona nesse quesito de 15%, que são os altos potenciais, que nós chamamos, são os profissionais da área de criação, que são os grandes inventivos, o que fazem essa comunicação grandiosa aí para a gente. Então, eles ficam no quesito remoto, 100%, e o restante da nossa população interna fica exatamente no formato híbrido. Para a Trícia, este formato tem funcionado perfeitamente e traz benefícios tanto para os colaboradores quanto para a organização. Isso tem funcionado bastante, então a gente tem essa parte de acompanhar os resultados, desempenho desses funcionários, e isso realmente tem dado muito certo para a gente. Nesta empresa, por exemplo, alguns funcionários trabalham na unidade de Salvador, mas prestam serviço para Brasília. E isso só é possível por conta desta nova modalidade de trabalho. Tatiane é uma dessas funcionárias. Ela diz que, apesar da grande concorrência, já que no home office as vagas ofertadas podem ser disputadas por pessoas em qualquer lugar do mundo, são inúmeras as possibilidades. Da mesma forma que abre oportunidades, também abre essa concorrência mesmo, porque pessoas que antes não tinham acesso vão poder ter, mas eu acho que ainda assim é viável, né? Porque todo mundo tem acesso, é uma oportunidade grande. Assim, eu acho que a gente tem acesso, é uma oportunidade grande. Então, eu acho que a gente tem acesso, é uma oportunidade grande. E aí